Excelente, né? Tivemos diversas chances de abrir pela cara, o goleiro deles fez grandes defesas, enfim. E eu não acho que o segundo tempo foi péssimo. O segundo tempo, o primeiro ataque que eles tiveram, fizeram o gol. Aí nós voltamos a tomar a ele da partida, adiantamos a equipe de novo, sofremos o pênalti, aí não conseguimos converter o pênalti. E no contra-ataque de escanteio do pênalti, nós damos o segundo gol. Quer dizer, depois dali nós atacamos o tempo todo, buscamos o gol o tempo todo, né? Se a gente for ver, lógico que estatística não ganha jogo, né? Mas nós tivemos 19 finalizações, 6 a gol dentro do gol e não fizemos nenhum gol. O West teve acho que 10, 11 finalizações, 4 na direção do gol e fez 3. Então eles foram mais competentes, né? Nas finalizações, é a explicação que tem essa. Agora, fizemos o grande primeiro tempo, tivemos controle do jogo. Se você pegar os 96 minutos, que eu acho que deu 2, depois deu mais 4 de jogo, nós fomos melhores. E talvez em 90, em 6 minutos que a gente... Não vou nem contar o último gol, que aquilo ali é... O Robson não quis dar o chutão, tentou sair jogando, porque não adiantava também a gente dar o chutão, porque a gente precisava tentar fazer os gols e tomar decisão errada ali. Mas assim, jogamos melhor. Talvez tenha um jogo que a gente teve muito mais perto de vencer até do que o do São Paulo, enfim. Primeiro tempo nosso foi a nossa melhor para ver a apresentação desde que eu estou aqui. Mas não fizemos os gols, não adianta. A gente acabou de ver aí guardadas as dívidas proporções do jogo do Liverpool contra o Atlético de Madrid, que não adianta, eles amassaram o adversário, mas não fizeram o gol, e o adversário foi lá e fez, ganhou o jogo. O futebol ganha quem faz o gol. Então a gente lamenta muito, a gente entende e agradece o torcedor que veio aqui, o torcedor de Ribeirão que veio até aqui para assistir, para incentivar. Entende a frustração dele, mas a minha também é muito grande, pelo que a gente trabalhou em cima do adversário e conseguiu produzir. Não conseguimos converter em gol. Agora a gente tem que continuar lutando. A gente não pode achar que está tudo errado, a gente não pode se desesperar e dar para o perdido antes da hora. A gente tem que entender que o time vem em uma crescente. A gente chegou e a equipe tinha seis jogos e dois pontos. Nós fizemos quatro jogos e já fizemos seis pontos. Então a gente tem condição de pontuar nas últimas rodadas. E que pese, talvez os adversários sejam até mais qualificados que o próprio resto. Os adversários, né? Vamos lá e faltar aqui. Mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir trabalhando. Não adianta. A gente não tinha como ganhar antes de começar o jogo e agora não vai voltar para ganhar. Já perdemos o jogo, temos que levantar a cabeça e seguir trabalhando. Juntar os cacos dessa derrota que foi doída pelo jeito que foi, né? Tem jogo que você acha que a qualquer momento você pode perder. Ah, daqui a pouco a gente vai tomar o gol e vai perder. Hoje não. É um jogo que a gente falou, não. Ou a gente vai ganhar, ou a pior das hipóteses vamos sair com o empate porque a gente estava muito dominante no jogo. Infelizmente, com dois vacilos, a gente sofreu dois gols e aí a equipe dele se fechou. Tem que fazer mesmo, defender o resultado. E a gente não conseguiu a reação. Infelizmente é isso. A gente lamenta conversar com o árbitro, não transferindo para o árbitro a culpa. Mas assim, a gente acabou de vir num jogo com sete minutos de acréscimo. A gente teve um jogo hoje com cinco substituições, vários atendimentos. O goleiro caiu, o goleiro manda bater o tiro no meio, até deu quatro. Falaram, tá bom, mas se não tivesse o seu acréscimo, não tomava o terceiro gol. Mas não foi justo. A gente tinha que ter dado o acréscimo, a gente tentar. O jogador olhar e falar, pô, tem mais sete minutos. O jogador não desanima. O cara fala, tem quatro minutos. Para fazer dois gols é difícil, né? Mas a gente vinha prendendo para o 2x0. Mas vamos trabalhar, vamos acreditar. Eu acho que a gente, a equipe tem mostrado uma evolução, na minha opinião. A gente vem melhorando. Ferroviária, São Paulo, o jogo de hoje. A gente tem mostrado uma evolução. Hoje, talvez, no primeiro tempo, foi melhor do que o da Ferroviária. Melhor que o jogo de São Paulo. Então, se a gente conseguir evoluir, a gente tem condições de vencer o Guarani, de vencer o Bragantino. Só que temos que ser um pouquinho mais eficientes na hora de finalizar os jogados. É isso, né? Lógico, o mérito do goleiro deles. Mas, assim, a gente tem que caprichar um pouquinho mais. E trabalhamos isso a semana, semana passada. Uma hora a bola vai entrar. A joga entrou contra o São Paulo. Quando o São Paulo, se a gente for ver, a gente também perdeu algumas chances de gol. Podemos ter ganho o jogo de uma maneira mais fácil. E vamos trabalhar para corrigir as deficiências que a gente enxerga. E para a gente fazer um grande jogo na próxima sexta. Chances claras de matar o jogo. Como explicar esse tempo de tempo, né? Essa queda de nível de atenção, queda de rendimento. Como explicar isso para o torcedor? Assim, não é o segundo tempo. Nós fomos atacados a primeira vez, então tomamos o gol. Entendeu? Então, a gente vai avaliar. Lógico, tem falha. Se todo gol tem falha, né? A gente talvez não tenha tomado a melhor decisão ali no momento defensivo. Mas, enfim, sofremos o gol, reagimos. Tivemos o pênalti para empatar. Não conseguimos converter, o gol defendeu. E aí tu vai bater o escanteio no contato e você toma o segundo gol. Quer dizer, a gente poderia ter matado a jogada também, não matamos. Então, assim, eu não acho que a gente fez um segundo tempo ruim. A gente tomou um gol. Nós tomamos o gol, o que vale no futebol é gol. Então, toma o gol. Aí, o histórico recente é de sucesso, de fora de casa. A gente acaba carregando isso aí. A gente procura passar tranquilidade. A gente começa a acelerar as decisões. Começa a cometer erros que não vinham cometendo quando o jogo estava 0x0. Enfim, eu acho que o fundamental, assim, o crucial foi assim que a gente não converteu o pênalti e a gente ter tomado o gol no contra-ataque e descanteio. Talvez se mesmo não convertendo o pênalti, o jogo seguisse 1x0, a gente teria mais tranquilidade para continuar tendo o nosso nível de atuação e empatar do jogo até mesmo virado. Mas aquele gol, logo depois de perder o pênalti emocional, já dá uma baixada. Você toma o gol no contra-ataque e descanteio, aí é difícil para o jogador dentro de campo se reencontrar. E até a gente criou mais algumas situações de gol ali, mas não conseguimos fazer.